Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com mim tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um bate-papo. E hoje eu vou falar com vocês, né, sobre cinco perfumes adoráveis, que na minha opinião são perfumes perfeitos para a gente usar no domingo. Mas antes de contar para vocês quais são esses cinco perfumes perfeitos para a gente usar no domingo, eu quero convidar você a se inscrever no canal, você já tem acompanhado meu canal, já tem visto alguns vídeos. Então eu convido você a fazer parte da nossa comunidade, né, da nossa família de cheirosos, de perfumados. E você que está chegando agora, meu nome é Sinara Carmo, esse é o nosso cantinho de falar sobre perfumes. Lembrando, pessoal, que eu não sou uma especialista, apenas uma apaixonada por perfumes. E como eu sempre digo, né, gente, sem delongas, vamos lá aos perfumes que, na minha opinião, são perfeitos para a gente usar no domingo. Porque o domingo, gente, é aquele dia alegre, aquele dia feliz, que a gente quer sair, que a gente quer almoçar fora com a família, ou a gente quer reunir a família, né? É aquele perfume que a gente quer sair à tarde para assistir um filme, ter um dia agradável, ou até mesmo ficar em casa. É um dia, para mim, incrível, que merece, né, que a gente use um perfume agradável, uma fragrância maravilhosa. Então vamos lá. Todos os perfumes que eu vou mostrar para vocês, eu já falei deles aqui no canal. E observando aqui, né, o perfumário que vocês já conhecem, que está aqui do lado, dando uma limpeza, eu fiz uns desapegos aí por esses dias. E observando alguns perfumes aqui, eu falei, gente, esses perfumes têm cara de domingo, e eu preciso contar isso para as minhas amigas, né, para as pessoas que eu tanto amo lá no meu canal. E o primeiro, gente, cheirinho, né, para não perder o hábito, é o Irresistible de Givenchy. Esse perfume aqui, cor de rosa, um perfume floral, meio frutadinho, um perfume delicioso, que na minha humilde opinião, gente, ele tem a cara de domingo, é um perfume maravilhoso para a gente usar no domingo. Então, se você não escolheu ainda a sua fragrância, eu estou gravando no domingo, tá aqui uma sugestão para vocês, o Irresistible. Se quiser saber mais sobre ele, tem aqui no canal, é só você dar uma procuradinha, fazer uma maratona, que você vai saber mais sobre esse perfume, sobre notas e mais coisas sobre ele. Na minha pele é um perfume que tem uma duração, né, boa, satisfatória, é um cheirinho super agradável, um floral frutado, aquele perfume agradável, um adocicado na medida, do jeito que eu gosto, porque eu não sou formiguinha, eu estou mais para abelhinha do que para formiguinha, gosto de um doce, mas bem sutil. O outro, gente, eu falei deles também, dele aqui para vocês no último vídeo, é um perfume, nossa, muito gostoso, um adocicado assim, é, bem sutil, bem legal, um perfume elegante, que é o My Way do Giorgio Armani, lançamento de 2020. Então, se você ainda não experimentou, se você ainda não conhece, vá ao shopping, uma loja, uma perfumaria e tente, né, experimentar. No último caso, né, compra um decante, nos grupos aqui do Facebook, tem vários grupos aqui com vendedores de decante, que são aquelas partes, né, porções pequenas de perfume, que dá para você sentir a fragrância, fazer um teste e decidir se vai querer um frasco grande. Então, a minha segunda sugestão, que é o My Way. Hoje eu estou aqui pertinho da minha penteadeira, né, para facilitar o acesso. Eu não deixo os perfumes na penteadeira, viu, gente? Não é legal, eles ficam aqui no perfumário, mas eu estou usando hoje a penteadeira para facilitar aqui o manuseio. Gente, outro perfume que uma vez eu usei para ir no cinema, e que fiquei com um cheirinho muito agradável, e só olhar para ele, eu lembro, né, do ambiente, do cinema. Nós já conversamos sobre isso aqui no canal, que existe, né, a memória olfativa, cheiros que lembram a gente ocasiões, emoções, lugares. E insolância, gente, olha só, está aqui insolância. O meu na versão é hoje toalete. Esse perfume aqui me lembra muito cinema, gente, me lembra muito cinema. É só, eu senti o cheirinho, eu lembro desse momento super agradável, agora não me lembro o filme que eu fui assistir nesse dia. Mas sempre me lembra o cinema, uma sessão de cinema, domingo à tarde, acho perfeita, adoro. Ou com o mozão, ou com as amigas, acho incrível. E é a minha sugestão, né, para você usar no domingo. E a quarta sugestão, gente, é o perfume mais frutadinho, que é o Yes I Am. Yes I Am é aquele perfume com framboesa, que tem várias frutinhas vermelhas, é super agradável, que dá para a gente usar no dia a dia. E domingo, na minha opinião, é um dia perfeito para você usar o Yes I Am de Cacharel. E por último, mas não menos importante, é um perfume que eu uso no dia a dia, é um perfume que eu uso para trabalhar durante a semana, e também acho perfeito para a gente usar no domingo, gente. É o Rose and Roses, né, o Mijió Rose and Roses, que é esse do frasco mais compridinho, gente. Ai, que perfume lindo. Olha só o tanto que eu já usei. É um perfume relativamente novo na coleção, e pelos perfumes que eu tenho, né, gente. Isso aqui é uma boa quantidade, significa que eu gostei mesmo do perfume. Então, é a minha sugestão para você fazer um passeio de domingo e jantar, né, ou, perdão, almoçar com as amigas, almoçar com a família, ou até mesmo jantar com o mozão, né, num dia de domingo. Então, essas aqui são as minhas sugestões para vocês, espero que vocês tenham gostado, e me contem aqui, né, nos comentários, me digam quais foram os perfumes que vocês usaram, que vocês escolheram para passar esse domingão. E fiquem todos com Deus, um grande beijo, e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.